Tô linguada na tua tchequinha, tu fica toda molhada Para, desce, sensualiza, olhando pra minha cara Eu sei que tu é safada, sei que você gosta disso Hoje nó fode no bico, putaria com perigo Vem senta pro 5-7, vem senta pro 5-5 Hoje nó fode no bico, putaria com perigo Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá das Só sou cadiana, você tá das Vem senta pro 5-7, vem senta pro 5-5 Hoje nó fode no bico, putaria com perigo Vem sentando pra bandido, vem sentando pra bandido Hoje nó fode no bico, putaria com perigo Vem senta pro 5-7, vem senta pro 5-5 Hoje nó fode no bico, putaria Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá das Só sou cadiana, você tá das D-d-d-d-d-d-d-d-d-dj, d-d-d-d-d-dj-d-dj-d-d-d-dj-d-d-dj-d-g-b-b-bitch E aí DJ Lua PJ, cê é gracinha porra Com a língua da nato, a tchequinha tu fica toda molhada Para, desce e sensualiza olhando pra minha cara Eu sei que tu é safada, sei que você gosta disso Hoje nó fode no bico, putaria com perigo E senta pro 5-7, e senta pro 5-5 Hoje nó fode no bico, putaria com perigo E senta pro 5-7, e senta pro 5-5 Hoje nó fode no bico, putaria com perigo E sentando pra bandido, e sentando pra bandido Hoje nó fode no bico, putaria com perigo E sentando 5-7, e senta pro 5-5 Hoje nó fode no bico, putaria Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver E senta pro 5-7, e senta pro 5-5 E senta pro 5-7, e senta pro 5-7, e senta pro 5-7, e senta pro 5-5